Fala aí galera, Papo Fuleiro! Mais um vídeozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês a ascensão do canal Antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo Caso você não curta o conteúdo, você pode estar dando deslike E você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro não tá inscrito? Se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações Tava com saudade, né? Eu também estava Vamos para o conteúdo de hoje É um conteúdo onde a gente volta àquela batida De tentar entender o sistema Coisa que é muito difícil E tentar que o sistema nos entenda Antes de eu continuar esse vídeo Solta a vinheta Pois bem Como sugere o título Tragédia no Centro-Oeste Dias passados Aconteceu uma tragédia Em Goiás Houve um confronto Entre torcedores da Força Jovem do Goiás Torcedores da Teve Uma coisa que é corriqueira Que a gente se questiona Até onde vai essa paixão pelo clube E essa paixão pela torcida Porque nada que a gente ame Que a gente goste Que a gente preze A gente quer o mal E ainda no Centro-Oeste Essa cultura de fazer o mal A organizada É uma prática corriqueira Houve uma partida De bairro, se eu não me engano Confronta e Aparecida de Goiânia Aonde acusam torcedores da Força Jovem do Goiás De dispararem com arma de fogo Em torcedores da Teve Acontece um baleado da Teve Filho de um policial Pessoas Da história ali Daquele 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 meio ali Acusam O Alexandre Xandim Um cara super renomado Na torcida Força Jovem do Goiás Teve seus B.O.s No passado Pagou pelos seus B.O.s É Pai de sete filhos Pai de sete filhos Que estava só como líder Da sua galera Não sei como é que se divide lá Em Goiás A Força Jovem Apenas um líder Trabalhando Tinha sua oficina Enfim E foi acusado de ter Feito os disparos Porém Outra frente Diz que ele não estava no local Que ele era inocente Porém o mesmo foi Executado Fizeram uma campana À volta da sua casa E no retorno dele do trabalho De uma outra atividade Mataram o Xandim O que a gente vem falar com isso A gente não vem aqui Comprar barulho De Força Jovem do Goiás Não vem comprar barulho De Teve Não é isso Não é isso O objetivo não é esse A coisa é É Como a coisa vem se desenrolando Como as coisas Vêm se misturando Porque já há relatos De que não foram policiais Em serviço Que foram Porque disseram Que teve uma troca de tiro E mataram o Xandim O companheiro Que estava com ele No momento Que se salvou Diz que ele estava desarmado E já há relatos Que não teve combate nenhum Que foi um policial Paisano Da Teve Que fez os disparos Que fez a cobrança E aí sim Depois Houve aquele Aquela montagem De cenário Da polícia rodando E tal Para dizer que Houve confronto O mesmo já tinha Um sistema de câmeras Instalado na sua casa Onde os HDs sumiram E aonde a gente quer chegar nisso Quando se acontece Algo numa instituição Numa torcida organizada Seja ela pelo Brasil Essa instituição é punida Independente de quem foi Que fez o ato Será que se descobrirem Os verdadeiros culpados Será que se esse verdadeiro culpado Foi descoberto Um policial Que antes de ser Torcida organizada Ele também é um policial Ele é um defensor Da sociedade Ele está ali Para defender a sociedade E ele se valeu De uma condição Que tinha de policial Para efetuar Os disparos No Xandim Xandim não era santo Ninguém está falando isso Estamos falando das circunstâncias Até quando as pessoas Vão confundir Torcida organizada Vão confundir Com uma condição Que você tenha É o que a gente fala Você quer brigar Você briga Você não quer Você não briga Livre arbítrio Agora você não pode É que você assumir Uma posição de torcida organizada E quando o cara aperta Você vai assumir Uma posição de policial E efetuar disparos E matar o companheiro Porque é um companheiro De torcida É um companheiro de cultura É um companheiro de arquibancada Quando você mata Um da Força Joga Você mata um da Teve Você está matando Um da Joga O Flamengo Um da TJB Um da Gaviões A gente já falou isso Está matando o movimento O Centro-Oeste está sem freio E aí é que eu venho batendo essa tecla Quem vai indenizar a família desse rapaz Os sete filhos Quem vai ajudar a família Vitória Será que o pessoal da Teve Está gritando Vitória Até mesmo porque O cara era bem quisto O Xandinho era um cara engraçado Era um cara caricato Todo mundo fala Que ele era bem quisto Em Goiás Apesar das suas broncas Tipo quando o moleque Teve seus problemas Quando o moleque Parece que ficou preso Pagou Porque quando você faz uma merda E a justiça te pega Você paga Depois que você pagou Meu irmão Pagou está pago Parece que o pessoal da Teve Zoava com ele Em rede social Era um cara que não era Assim Bota assim O inimigo número um Da coisa toda E infelizmente Há relatos De que esse policial Apaisana Componente da Teve Foi lá Fez uma tocaia Para ele na casa dele E matou o rapaz O que a gente vem questionar aqui É até quando isso Vai acontecer Ninguém está percebendo Os campeonatos estaduais Já voltaram A Copa do Brasil Vou parabenizar aqui o Palmeiras Primeira vitória Vitória do primeiro jogo Tem o jogo da volta Agora em São Paulo Próximo domingo Tem a chance de fazer a triplice coroa Paulistão Libertador desse Copa do Brasil Parabéns aí ao Palmeiras E a torcida do Palmeiras E Estamos em uma pior época da pandemia As pessoas estão morrendo Passou agora a época de carnaval Os próximos sete dias agora É que a gente vai ver a rebordosa Que foi Aglomerações Principalmente aqui no Rio de Janeiro O Estado continua arrecadando O Estado continua recebendo dinheiro O Estado continua tendo seus lucros E o pobre continua morrendo nos hospitais Os clubes continuam arrecadando As televisões continuam arrecadando E as organizadas continuam fora da arquibancada Até mesmo por causa da pandemia Mas quando voltar o público Muitas não vão estar na arquibancada E nós torcedores estamos lá Continuando nos matando A troco de nada Quando a gente acha que uma coisa está passando Dos limites a gente para Eu parei E muita gente está tentando insistir Se você sabe que vai ter um caô Que vai ter tiro Não vai, mano Se você sabe que vai ter um caô Que vai invadir a sede do sei quem Não vai Vai dar merda Porque os ricos estão ficando mais ricos E os pobres estão cada vez mais pobres, mano E nós de torcida organizada Nós desse movimento Estamos nos degladiando E os caras estão assistindo Está maravilhoso Está maravilhoso Para a segurança pública não ter público Porque os policiais estão lá De boa resta na rua Nos domingos Dos dias de jogos E nós estamos nos reunindo Para nos matar Nas periferias Nas favelas Em volta das favelas Em volta dos bairros mais distantes E eles continuam arrecadando Aqui no Rio de Janeiro Por exemplo O Caberneto Carioca Foi vendido para a Recó Recó paga E os clubes Todo mundo vai continuar recebendo E as torcidas organizadas Afastadas Das arquibancadas E as pessoas Morrendo pela pandemia Eu não posso ir trabalhar Eu trabalho com eventos Não estou trabalhando E aí eles vão dar O auxílio emergencial De 200 mil reais Enquanto o político aqui Mensalmente arrecada De 500, 600 mil reais Por mês Com auxílio terno Auxílio Viagem Auxílio escola Auxílio bababá Salário Que não atrasa Está todo dia Cinco Estão batendo lá na conta Aí você vê O professor sem salário O servidor sem salário Tudo acontecendo Normalmente Dentro de uma pandemia E as torcidas organizadas Fora das arquibancadas E continuam se matando Fora das arquibancadas Então galera Vale a pena a gente refletir Se você tem seu bonde aí Sair na porrada É normal A gente já falou Isso é cultural Aqui no Rio de Janeiro Por exemplo Era porrada na praia Era porrada no balifunk Era porrada no forró Era porrada na rua Era porrada de galera Era porrada de bate-bola Aqui tudo é motivo de porrada Mas matar um ou outro Vai além daquilo que a gente fala Aonde meu calo aperta Então está aí O Xandinho Mandar um abraço Para a família do Xandinho Retificando aqui Não tem essa De botar a pessoa como santo Não é isso Mas são as condições Do que acontecer O cara não estava presente Não tem filmagem do cara presente E o cara por ser um cara Da fama Um cara Que puxava bonde Um cara de nome Foi o alvo Desse revide Porque foi um revide Então galera Do mais Vou ficando por aqui Se você Ah Não vamos esquecer Nosso amigo Kizumba Parceiros responsáveis aí Que está puxando aí Ajuda para ele Que Estamos comprando Um materialzinho Para ele E aí cara Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos começar hoje Vamos começar hoje Você vai entrar em contato Comigo No telefone Que eu vou deixar Aqui nesse vídeo Ou Pelo direct Do Insta Se você Quer participar Das rifas Vamos fazer Eu tenho Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a rifa hoje Porque eu já estou enjoado já A rifa de hoje Camisa da Fúria Jovem do Botafogo Deixa eu pegar aqui Vamos lá Você que quer participar Da rifa Da camisa da Fúria Jovem do Botafogo Agradecer o Pezão Agradecer o Quinteiro O presidente Venha parabenizar a Fúria Pelo seu trabalho Ó Se você quiser Adquirir Essa camisa aqui Da Fúria Jovem Do Botafogo Né A bandeira A bandeira É a réplica do bandeirão Né Quem curtiu aí A Fúria aí Né Conhece Ó Ética, respeito e atitude Nós vamos estar fazendo Essa rifa Dez reais Tô bem Eu quero comprar três Meu nome é Alberto Então você vai ter Três papelzinhos Escrito Alberto Dentro do pote É papo folheiro Vai ser Na mãozinha No cestinho Então você vai entrar Em contato com o meu telefone Que eu vou estar listando aqui Vai entrar pelo direct E aí eu vou estar te passando a conta Que você vai depositar Esses dez reais Que é uma conta direto Da mãe do Kizumba Vai cair o dinheiro direto Na conta da mãe do Kizumba E aí eu vou Pedir aqui autorização Ao meu amigo Dud Que eu sei que ele não vai Se opor Que foi que me deu esse presente Estou rifando uma outra camisa Uma camisa da Galocura Essa aqui Não tem mais Eu tô botando pra jogo Ó Camisa da Galocura Quem quiser adquirir aí Ó Colecionador Quem é galo Ó Também Dez reais Então galera São duas rifas Uma rifa Você ganha a camisa da Fúria E bandeira da Fúria Dez reais Você vai concorrer A camisa da Fúria E A bandeira da Fúria E na outra rifa Você vai concorrer A essa camisa linda Da Galocura Linda Da Galocura Linda Ó Produto oficial Linda 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 da Galocura Então Tô bem Eu quero participar da rifa da Galocura Meu nome é Gilmar Quero cinco rifas Então você vai ter cinco nomes lá Gilmar 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 Dentro do potinho Eu sou Alexandre Eu quero três nomes da Galocura Então bota lá Alexandre 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 E a caneca da Bambu Que eu vou estar adquirindo E vou abrir outras rifas Para que a gente possa continuar ajudando o amigo Por quê? Primeiramente Vamos estar comprando roupas para ele Ele precisa de bermudas Jeans Camisas De malha branca Ele precisa de Eugênio pessoal Ele precisa de biscoitos Essas coisas lá dentro Nós vamos estar comprando E No segundo momento É a parte do cigarro Tal, tal, tal E o amigo toma remédio controlado E a gente não sabe se está tendo lá Se tiver que comprar Nós vamos ter que comprar também Então você vai estar ajudando A tudo isso aí Ajudar as pessoas Agradecer as pessoas que estão ajudando Não vou citar nomes aqui Porque senão vão ficar enchendo meu saco Do mais Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E Fui